Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje é domingo aqui, um ótimo domingo a todos e hoje eu vou mostrar para vocês seis presentes que eu ganhei. Então em meio ao barulho da rua e a nossa boa vontade, eu vou começar então com essa belezinha aqui. Isso aqui eu não esperava ganhar, mas eu ganhei do meu filho Rafael, é o meu filho mais novo, deve estar com uns 28, 28 anos. Ó, tirei da bainha, é um clipe aqui, outro aqui, outro feixe aqui né, são três feixes e agora vamos ver, atenção, 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 ui que espetáculo, Luatec, que coisa mais chique, meu Deus do céu, isso aqui é um facão. Pelo desenho dele, deve ser chamado de O Livro de Eli. Eu tenho um desse, eu já mostrei para vocês na playlist das minhas lâminas, mas gente, que espetáculo. Agora uma coisa que me chamou muita atenção é que ele é super afiado, dá até medo, tá? Então ele tem uma referência aqui, SLK66, dá para ver aí? Ó, que espetáculo, maravilha. Hum, não, eu fico empolgadíssimo. Tem aqui um cabo emborrachado, o buraquinho de botar o fiel. Para quem não sabe, o fiel é um barbante, um cordão, outros fala cordinho, outros fala cordame. Pode ser de paracorde também, quem não sabe o que é paracorde, é, parece uma cordinha, mas por dentro tem cinco fios de, de cinco cordinhas fininhas, mas muito resistente e um fio de arame, tá? Então se você, por exemplo, tem uma pulseira de paracorde, você desmonta ela, dá cinco metros, você faz um abrigo no mato, é um negócio extraordinário, tá vendo aí? Gostaram? Então esse é o primeiro, ó, tem uma bainha de tecido, LuaTec, eu não conhecia essa marca, pelo que eu pesquisei, não é muito caro, mas é bonito e o principal, afiadíssimo, depois eu guardo ele aqui, né? Ó, afiadíssimo, consegui, opa, vamos encaixar melhor, fecha um, é bom fechar logo, porque fica aí amontoado, aí cai no pé da gente, arranca o dedo, legal, vocês gostaram? Muito maneiro, né? Lembrando que eu não ando armado, não uso isso pra briga, não deixo no carro, isso aqui é somente pro mato, tá? A minha proteção vem do Senhor, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Crente cristão, aquele que confia em Deus, não morre na véspera. Eu com arma ou sem arma, não adianta, não morre na véspera, se só vai morrer o dia que Deus permitir, ok? Tá aqui. Essa é a minha confiança e respeito quem pensa diferente. Ó, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês isso aqui. Esse presente aqui foi eu mesmo que me dei. Vou abrir aqui, ó, tô com uma faquinha de pescoço, pra quem nunca viu. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É, legal pra você, a gente usa aqui assim no mato, você tá fazendo um abrigo, aí você precisa cortar uma corda, tá aqui ela, ok? Vamos ajeitar de novo aqui. Opa, quem é esse gordo? Então, meus prezados, vamos abrir aqui esse presentaço que eu mesmo me dei, sabe? O meu amigo, o opromato, André Brisas, ele ganhou um desse aqui, mostrou, eu achei joia, fui e comprei. André, desculpa aí, mas tive que comprar, sabe por quê? Porque ele é multifuncional. E como eu estou fazendo uma cerca lá no sítio, no futuro Campo em Sadio, deixa eu dar uma ajeitada aqui nessa câmera aqui, a gente mexe, vem tá aí, pessoal, o negócio aqui não vai ter edição não. Aqui, ó, eu tô fazendo uma cerca lá no Campo em Sadio, então o que que acontece? A gente quer esticar o arame, ó, isso aqui vai ser joia. Ao mesmo tempo que eu bato os ganchinhos, né, acerto a madeira, ó, boa, afiada, mas eu vou dar mais um grau nela aqui, né? Aí tem umas coisinhas aqui, que eu não uso, abrigo a garrafa, nada disso eu uso. Aqui dá pra entortar o arame, ó, tá vendo? Entortar, arame, prego. E aqui também, ó, dá pra esticar o arame. Ó, um cabo muito joia e aqui, ó, são parafusos, tá vendo? Ó, olha só. Então, parafuso e porca dos dois lados, né? Então é isso, marca. Parabone. Como eu tenho um facão parabone e eu gosto muito, eu resolvi comprar essa machadinha. Muito legal, então, sei lá, você vai no mato acampar, ela não é muito leve, não. Mas, se você, dependendo do que você vai fazer, vale a pena, né? Aí, ó, usa aqui como machadinha. Se você for fazer um abrigo e depender de arame, ou for fazer de prego, aí, ó, que beleza. Agora, eu vou confessar pra você uma coisa, eu vou fazer uma otimização aqui. Pra pregar, eu acho isso aqui muito fino e vai escapar esse negócio, entendeu? Eu acho que isso aqui não é pra pregar, não, mas eu vou soldar aqui. Eu tenho um martelo, sabe aqueles martelo antigo redondo? Vou cortar aquela parte e vou soldar aqui. Aí, sim, aí eu vou martelar, né? Vou martelar, vou fazer cerca com isso aqui, não vou precisar de mais nada. Só isso aqui, é claro, o arame. Gostaram? O que vocês gostaram? Ah, é uma delícia, né? Então, esse aqui foi um presente que eu vim daí. Ah, Deus, deixa eu comprar. Muito bem, agora eu tenho um presentaço aqui que eu ganhei do irmão Alcides Aires do Nascimento. Ele tá lá em Catanduva, São Paulo. Ele assistiu o meu vídeo da isca de fogo que eu faço com tecido carbonizado e lixa. No lugar de pedra, eu uso a lixa. Então, eu tenho o ataque feito de lima, né? O striker. E eu tenho também, no cabo da pederneira, uma lixa colada. E eu uso essa lixa como pedra pra faiscar. Foi um espetáculo. Assiste aí, deve ser o segundo ou terceiro vídeo atrás aí. Assiste lá. Só você procurar. Nem vou pôr no cards, porque é só você procurar. Bom, se der na telha, eu ponho no cards. Bom, tá aqui, presentaço. Ele assistiu o meu vídeo. E aí, ele entrou em contato. Falou, Saulo, eu quero te presentear. Eu falei, com o quê? Ele falou assim, não, quando chegar aí, você vê. Ah, legal. Então, beleza. Quando chegar, eu vejo. Chegou, mano. Olha, que espetáculo. Vou mostrar aqui pra você, ó. Ó, não, você não vai acreditar. Tá vendo? Aqui tá a lima, que é o strike. Tá? Que é o ataque. Né? Então, você pega o tecido carbonizado, a pedra, e pá, pá, vai faiscar. Firmeza? Ele colocou uma lixa desse lado e uma lixa desse lado. Qual o propósito? Qual você quiser. A gente afia as lâminas aqui em casa, né? Pra poder ir pro mato. Só que chegar lá, você usa muito, usando uma carne, num negócio e tal. Aí, você quer dar só uma acendidinha. Só uma revitalizadinha. Na... No fio dela. Aí, você usa aí uma lâmina. Perdão, uma lixa. E dá um grau. Aqui, ó. É um rolamento, tá? Isso aqui é um rolamento que ele colou aqui. Um rolamento muito pequeno, porque essa peça também serve pra o baldril. Né? Você põe a broca aqui. E o arco. Pá, 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 pá. Pra poder acender o fogo. Eu ainda não gravei nada sobre isso. Mas já tá tudo aqui incluído. No ataque. Né? Tá tudo aqui incluído. As lixas. Você vê quanta coisa eu posso fazer com isso aqui, né? Bater o aço na pedra ou na lixa pra acender, pra faiscar. Eu posso aqui também revitalizar a lâmina. O fio da lâmina. Né? Tem o rolamento pra eu fazer o baldril. Que é fogo com arco e broca. E ainda tem mais uma coisa aqui, ó. Tchananana. Quando você abre aqui, ó. É uma gavetinha, ó. Ó, que beleza. Eu vou até tirar ela. O que que tem aqui dentro? Aí ele mandou aqui. Limão Alcides Aires. Muito obrigado. Aqui ele colocou o tecido carbonizado. E aqui, ó. Ó. Pedra. Essa pedra pra poder, então, você bater aqui e faz cá. Não vou fazer isso agora. Eu tenho vídeo aí. Você procura lá e vê. Não tô fazendo isso pra você ver o vídeo, não. É porque eu quero evitar fadiga. Então, tá aqui. Ó. Tecido. Você carrega aqui o tecido carbonizado. A pedra. tampa aqui com essa gavetinha. Da hora. Ui. Tampou com a gavetinha. Então, Alcides. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Não tem canal ainda, né? Que... Se por acaso ele tiver no Instagram, no Facebook, eu trago aqui pra vocês, tá bom? Mas, que eu saiba, ele não tem, não. Um Alcides Aires que fez isso aqui, tá? De qualquer forma, se alguém quiser adquirir isso aqui, ele não me falou nada sobre isso. Mas, se você quiser adquirir um, se você não sabe fazer ou não quer fazer, você... Deixa aí nos comentários, eu falo com ele, vocês entrem em contato. Tá, beleza? Muito obrigado, irmão Alcides Aires. Muito obrigado mesmo de coração. Tá bom? Eu não sei o que que eu arrumei. Que aqui tá... Acho que é... Os fiapinhos do bigode. Hoje, nunca aconteceu. Hoje resolveu me incomodar. Acabou? Não. Só apresentei três. Vou apresentar mais três. Essa caixinha aqui. Ganhei também do meu filho. Olha só que espetáculo. Mas, o que que é isso? Ó. O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Vamos ver se dá certo eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele abre sozinho. Vamos de novo. Ó. Vamos ver. Vamos ver se assim vai dar certo. Ou é embaixo. Aí embaixo, ó. Beleza. Isso aqui, na verdade, é um conta-fio, né? A gente usa isso aqui. Isso é uma... Tipo de uma lupa, né? Tá certo? Tem até uma luzinha aqui, ó. Ó. Tá vendo a luzinha? Por quê? Porque você coloca aqui o que você quer ver aumentado, né? Aí você aumenta. Aqui eu vou desligar a luzinha. Aqui. Liga a luzinha. Desliga a luzinha. Então, isso aqui é pra quem trabalha com gráfica ou com bula muito pequenininha. Enfim, são vários trabalhos, serviços. Chama-se conta-fio. Mas por que que é importante pra nós? É importante porque a gente pode fazer fogo com essa lente. Você pode também mandar um reflexo pedindo socorro durante o dia, né? Tá vendo? E você pode também fazer fogo com o sol. O sol bate aqui. Você põe uma palha aqui. Pá! Pega fogo. Mas tem que tomar cuidado porque esse aqui é de plástico, né? Tem uns de ferro também, mas esse é de plástico, tá? Então, é isso. Eu não pretendo usar esse aqui no mato, não. Né? Não pretendo usar porque eu tenho lupa, né? Então, não sei se tá aqui. Tá aqui não. Mas eu tenho várias lupas, mas várias lupas mesmo. Então, tá aí. Aqui tá o presente que eu ganhei do Rafael, tá? Muito legal, muito joia, tá? Aqui, ó. Outro presentão que eu ganhei do meu filho Rafael. Vou abrir aqui. Hum! O que que é? O que que é? O que que é? Pessoal. Isso aqui é uma... O que que é? Uma bússola. Muito legal essa bússola. Ó. Tá vendo aí? Essa bússola aqui, ó. Você pode colocar em qualquer equipamento. Pra não se perder no mato. Não só no mato, mas você pode colar no painel do carro também. Ela é fluorescente, ó. A noite ela clareia. Tá bom? Então, é isso. Quem vai pro mato, sempre leva a sua bússola. Não é? Então, só falta um presente agora. Tcharam! Ó, pessoal. Tem o seu nome técnico, mas eu prefiro chamar de isqueiro elétrico. Tá? Pra que que nós vamos complicar se a gente pode facilitar? Muito bacana. Vem numa caixinha. Beleza. Opa, opa, opa. Parece que isso aqui chama avião. Vocês não devem estar ouvindo aí, mas tá passando avião aqui. Olha só que legal, gente. Camuflado. Material resistente. Plástico. Muito bem. Hermeticamente fechado. Aqui é pra você pôr o fiel. Tá? Vou mostrar aqui pra você. Pera aí. Vou botar aqui. Vou mostrar aqui o que é. Aqui, ó. Você pode pôr o fiel. Né? Você coloca ele aqui. Aqui você tira e destira. Tá vendo? Ó, isso aqui você pode prender na roupa. E aqui na ponta, o que é que tem? Será aí? Meu Deus do céu. Um apito. Porque, ah, você pode se perder no mato. E se você se perder no mato, você sai apitando até alguém te ouvir. Quando alguém te ouvir, ô, perdido. Aí você fala, ô, tô perdido aqui. Me mostra o caminho aí. Me bota no rumo. Aí eles põem você no rumo. Vem também um fiozinho, ó. Isso aqui você tem que carregar. Tá vendo? Em algum lugar aqui. Deixa eu ver onde é que é. Bom, vê primeiro o fio. Tá vendo? USB. Você põe no carregador de celular. E isso aqui vai conectar aqui. Já vou mostrar já. Então tá. Aqui, ó. A gente abre ele nesse feixe, ó. Ó. Opa. Tá vendo? Ele é preso aqui, ó. Ui. É bem hermético. Bem fechadinho. Fechou aqui, aí se aperta aqui. Ui. Apertou aqui, então vem agora o que ele faz de melhor. Aqui, ó. Que eu tava falando pra vocês. É aqui que você vai conectar pra carregar. Tá vendo? Ó. Deixa eu conectar. Ô, salve. Aê. Tá vendo? Conectou aqui, botou aqui no carregador do celular. Pronto. Tá resolvido aí o seu problema. Beleza? E aí, como é que acende isso? Então, vamos lá. Aqui fechado. Você abre ele. Ó. Vou pôr pertinho aí. Dá pra ver legal, gente? Tá vendo como acende? Tem quatro pinos aí, ó. Ó. Eles se cruzam, ó. Que massa. Vamos ver até aonde não vai dar zoom aí. Dá pra ver? Muito joia, né? É. Eu não vou pôr fogo aqui, mas sim. Isso aqui acende, é fogo. É um isqueiro. Então, quando você aperta aqui que o fogo aparece, ó. Ó. Vou pôr na perna da camisa aqui, ó. Esse fogo apareceu, você pôr um papel aí, ele vai pegar fogo. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um papel aqui, vai. Ah, mas faz direito o negócio, rapaz. Tá bom. Então, vamos lá. Você manda. Tá? Pelo menos você vai ver que eu não ensaiei nada aqui, né? Então, vamos lá. Oi, 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 oi. Tá vendo? E agora o que eu faço com esse fogo aqui? Pronto. E aí, fechei. Não é legal, pessoal? É legal porque... Você não... né? Acabou o gás e joga fora? Não, não tem gás. Deixa eu ver. Esse aqui não tem gás, ele. Não tem dupla função. Não tem não. Aqui é... É só elétrico mesmo. Legal, gente. Eu achei super demais. Ah, mas eu já vi esse e tal. O nome técnico e tal. Tá bom, obrigado. Mas, vamos falar. Isqueiro. Tá? Vamos lá. Lighter. O que mais? Arc. USB. Witterprof. Pronto. Aqui atrás tem as instruções de como usar ele. Abrir, usar e tal. Gente, demais, né? Nossa, é um presente que eu fiquei tão feliz de ter ganhado. Como todo presente, né? Como todo presente. Então, eu vou aproveitar e agradecer você que assistiu o vídeo. Aproveitar e pedir pra você também. Se você gostou, deixe o seu like. É muito importante. Todo mundo esquece. Às vezes a gente tem 100 visualizações e só 30 deu o like. Talvez você não tenha gostado aí. Tudo bem, eu entendo. Mas eu tô... Se for por esquecimento, faz assim. Já dá o like agora. Se não, você vai esquecer. Isso. Bota o celular direito. Dá o like. E vira de novo pra gente terminar o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal. Entra na família. Veja os nossos outros vídeos. Um canal voltado para acampamentos. Nem todos os vídeos é de acampamentos, né? Nesse caso, nós estamos mostrando equipamentos. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.